Bom, e a movimentação do feriado de Corpus Christi animou o setor de turismo no Rio de Janeiro. Somente na capital fluminense os hotéis esperam lotar mais de 80% da capacidade de hóspedes. Repórter Rodrigo Viga. O feriado prolongado vai ser com cidade do Rio de Janeiro cheia, lotada de turistas. É o que prevê a indústria hoteleira aqui do Rio de Janeiro. Os números apontam para uma taxa de ocupação de aproximadamente 82% nos hotéis aqui da capital durante esse feriado prolongado de Corpus Christi. Resultado melhor do que observado no ano de 2022. Em alguns locais aqui da cidade do Rio de Janeiro, essa taxa de ocupação vai para além de 90%. Casos de Flamengo e Botafogo, bairros da Zona Sul, cuja taxa deve ser de pelo menos 92%. Leme e Copacabana, dois bairros tradicionais também na Zona Sul do Rio de Janeiro, estão com uma taxa de ocupação prevista para esse feriado prolongado de mais de 88%. O presidente da associação que reúne a indústria hoteleira aqui do Rio de Janeiro, Alfredo Lopes, comemora os índices de ocupação de hotéis e a circulação de turistas durante o feriado prolongado aqui na capital. Feriado de Corpus Christi esse ano, nós estamos com 81%. Essa ocupação levantada até ontem ainda pode subir. Acima do ano passado, que nós marcamos 79%. É a garantia do Rio como destino turístico preferido pelos brasileiros, já que esse feriado é basicamente nacional. E com destaque para Botafogo, com 92% devido à meia-maratona, que é um mega evento aqui da cidade. A movimentação é intensa também na rodoviária Novo Rio, uma importante porta de entrada e saída aqui da cidade. A perspectiva é que até o final do feriado prolongado, passem pelo terminal aproximadamente 220 mil pessoas. Apesar do aumento previsto esse ano em relação ao ano passado, essa movimentação é equivalente a algo como 92% do que foi observado, registrado no mesmo feriado de 2019, ou seja, no pré-pandemia. Do Rio, Rodrigo Fioca.